Boa noite, então, pessoal. Uma boa cesta a todas, a todos. Sou a professora Gabriela, de literatura, e hoje a nossa aula é sobre autores e obras. Hoje a gente vai ver o autor Oswald de Andrade, Oswald de Andrade, tá? Mas antes disso, a gente vai dar uma recapitulada nas últimas aulas, tá? Rapidinho, jogo rápido para começar a aula de hoje. Qualquer dúvida que ficar da aula, só mandar o e-mail, chamar a gente lá no grupo, tá? Qualquer dúvida, sempre chamem. Então, bora relembrar lá aquela aula. Quem estava na aula do Machado de Assis? Vamos, então, relembrar a aula sobre o Machado, que viveu de 1839 a 1908. Qual era o contexto em que ele vivia, né? Qual era o contexto histórico? Tá tudo lá no YouTube, Yasmin. Pode dar uma olhada, mas aqui a gente vai dar uma recapitulada rapidinho. Foi a aula, a penúltima aula, eu acho. O contexto, então, que o Machado vivia, o contexto histórico, foi do segundo reinado de Dom Pedro II, tá? Outra coisa que estava rolando foi o fim trágico dos escravos negros, tá? A decadência da economia da cana-de-açúcar, a instabilidade da economia e da política. Aí, lá em 1870, assinaram a Lei do Vento Livre. Vocês sabem o que é e o que significa essa Lei do Vento Livre? Vocês sabem? Sim? Ah, muito bem. Então, a Lei do Vento Livre é quando os escravos têm filhos. As escravas tinham filhas e os filhos delas não eram mais escravos, não pertenciam ao senhor, tá? Lembrou, Tânia? Que bom. E a última coisa que eu trouxe aqui, só para recapitular, que é a abolição da escravatura, tá? Lá em 1888. Então, a escravidão era uma coisa muito atual. Na época, o Machado estava lá escrevendo. O racismo era severo, tá? E a maioria... Todos os escravos eram negros escravizados. Africanos que vieram, né? Então, essa questão histórica é muito pesada, tá? Teve um momento, inclusive, que a negritude do Machado foi apagada. Por ele ser um autor tão reconhecido e importante da nossa literatura. E isso é muito feio, né? Horrível. Como tu apaga a negritude de um autor por ele ser bom? Então, a gente tem que sempre ressaltar que Machado de Assis era negro e dá voz e dá local para os autores negros, tá? Quais eram as características, então, das obras do Machado? Ele tinha um aprofundamento psicológico, uma crítica à burguesia, à sociedade, de uma maneira geral. Ele trabalhava muito com ironia, com a metalinguagem. Então, falaram da linguagem, escrevendo, tá? Um diálogo direto com o leitor. Tem momentos das obras dele que ele para e diz, E aí, leitor? O que está rolando? O que está entendendo? O que está pegando aqui? Tá? Ele tinha uma quebra da estrutura linear. Os romances dele são fragmentados, então, não tem início, meio e fim. Eles, às vezes, começam pelo final. Essa é a vibe aí do Machado de Assis. Volubilidade do narrador. Nada é absoluto, então, nada tem uma verdade absoluta. O narrador, ele sempre pode ser questionado. Sempre tem outro ponto de vista para ser visto, tá? E Machado de Assis tinha uma perfeição formal. Ele escrevia, assim, perfeitamente, tá? Principais obras aí do Machado. Memórias Póstumas de Brascubas, de 1881. Papéis Avulsos, de 1882. Histórias Sem Datas, de 1884. Quincas Borba, de 1891. Várias Histórias, de 1896. Dom Casmurro, de 1899. Isaú e Jacó, de 1904. E Memorial de Ares, de 1908. São principais romances aí do Machado, mas ele tem uma obra vasta, tá? Ele tem contos, tem crônicas. Ele escreveu de tudo. Ele é um cara que vale muito a pena a gente ler. Ele é maravilhoso e muito recorrente nos vestibulares, tá? Esse foi o relembrando do Machado de Assis. Agora vamos para o relembrando da última aula, para quem não estava. Que era a aula de Carlos Dumont de Andrade. Que viveu de 1902 a 1987, tá? Qual era o contexto histórico, então, ali que viveu Carlos Dumont de Andrade. O cara que tem lá a estátua no rio, de frente para o mar. Ele viveu no fim da República das oligarquias, tá? O voto feminino no Brasil foi permitido, porque antes as mulheres não votavam. Então, em 1932, a partir desse momento, as mulheres tiveram direito ao voto. E estava rolando o Estado Novo, tá? Em 1937. As características, então, do Drummond. Ele foi o precursor da poesia dos anos 30, tá? Ele fazia observações cotidianas nas poesias dele. Traços muito fortes de ironia. Um pessimismo e trabalhava também com muito humor, tá? As principais obras do Drummond são Alguma Poesia, de 1930, Brejo das Almas, de 1934, Sentimento do Mundo, de 1940, Confissões de Minas, de 1944, A Rosa do Povo, de 1945, Poesia Até Agora, de 1948, O Gerente, de 1945, Claro Enigma, de 51, e Contos de Aprendiz, de 51 também. Então, essas são as principais obras Do Carlos Drummond de Andrade, tá? Qualquer dúvida, mandem aí. Agora, vamos para o cara que a gente vai falar hoje, Que é o Oswaldo de Andrade. Aquele cara lá do modernismo, Que fundou, que trouxe a ideia Para trazer o modernismo brasileiro. Quem lembra lá do pré-modernismo E da primeira fase modernista? Quem assistiu a essa aula lá no inverno? Estava frio ainda. Quem estava nessa aula? Lá do meio do ano. Vocês não lembram da aula De pré-modernismo e modernismo? Que a gente trabalha, Oswaldo de Andrade? Tá, Yasmin, muito bem. Então, o cara viveu de 1890 a 1954. E o contexto histórico Em que ele viveu a vida inteira Eu trouxe um panorama Do contexto histórico Foi, então, a eclosão da revolta da Chibata Revolta dos marinheiros no Rio Em 1910 Aconteceu a inauguração Do Teatro Municipal de São Paulo Em 1911 A Semana de Arte Moderna De 1922 Oswaldo de Andrade foi A principal cabeça Que pensou a Semana de Arte Moderna Com os manifestos dele Que ele trouxe a ideia De ter uma identidade Artística brasileira Com referências de fora Mas criando aí Uma cara para a arte brasileira Para a literatura brasileira Foi um momento fundamental Da nossa arte e literatura Semana de Arte Moderna De 1922 Depois disso Tivemos o fim da República Das Oligarquias Que eu acabei de falar Ali no Drummond Através do golpe Que levou ao poder O Getúlio Vargas Em 1930 Através do decreto Aprovado o regulamento Do voto feminino Em 1932 Foi promulgada A terceira Constituição Federal Em 1934 Tá? Começa então O Estado Novo Em 1937 E tinha um governo autoritário Do Getúlio Vargas Que aí tudo vai se encaminhando Né? Para a história que aconteceu Levante integralista Movimento de ação integralista Brasileira Contra o governo Do Getúlio Vargas Criação da UNI União dos Estudantes Nacional dos Estudantes Muito importante Em 1938 Criação da CLT Que foi a Consolidação Das Leis do Trabalho As Leis Trabalhistas Foi uma luta muito grande Em 1943 E a promulgação Da Quarta Constituição Federal Em 1946 Tá? Esse foi o contexto Então Que Oswald de Andrade Viveu Tá bem? Quais eram as características Então Das obras Oswald de Andrade Ele tinha uma liberdade Artística E um Tá errado ali Inovações É inovações Tá? Ele tinha uma Um incentivo Muito grande Para trazer inovações Para a obra brasileira Para a literatura brasileira Ele passava muito tempo Fora e se conectando Com outras culturas E ele teve muita influência Do futurismo europeu Tá? Das artes Futuristas europeias E isso acaba refletindo Nesse momento Do modernismo Da primeira semana De arte moderna Outra característica Então Que é muito presente Nas obras dele É a linguagem coloquial Tá? Ele fala uma linguagem Super coloquial Ele fala um português Genuinamente brasileiro Ele escreve ali Como se fala Trouxe até Um poeminha dele Para a gente olhar Que expressa muito isso Tá? Ele fazia uma fragmentação Da sintaxe Então ele fragmentava Tudo que a sintaxe manda Ele destruía Para fazer ali Os poemas dele Ele tinha um bom humor Na linguagem poética Que ele usava A predominância constante Do coloquialismo Da língua Uma crítica Extremamente reverente Então ele fazia Uma crítica diferente De tudo aquilo que De todas as críticas anteriores E ele rompeu Com os moldes Daquele momento Com o tradicionalismo O que que tava rolando Ele naquele momento Arcadismo Ainda muito pesado Tá? Ele usava versos livres O que Era meio chocante Né? Pra quem tava Naquele momento Arcadista Como assim Usar versos livres? Então Usava versos livres Ele era muito irônico Ele trazia uma poesia Assim Muito chocante Pra aquela época Por causa de toda Essa formatação Que ele quebrava Ele quebrava Com várias Formas estéticas Tá? E ele Formou, né? Uma nova identidade Brasileira Literária Com os manifestos Com as obras dele Com tudo isso Que ele fazia De diferente De ruptura Com os moldes Ele veio Sendo criticado Mas por outro lado Trazendo Essa identidade De que não precisa Ser tudo assim Como Os moldes Mandam Como o academicismo Está mandando Aí ele veio Trazendo essa ideia E Trouxe uma nova identidade Pra obra Pra literatura Pra arte Brasileira Tá? E ele trazia muito Uma representação Do cotidiano Prosaico Tá bem? Os principais temas Ele tinha uma liberdade Temática Tá? Mas O nacionalismo Em busca Das origens Tá? Sem perder Uma visão crítica Da realidade brasileira Mas ele tinha muito isso Uma visão muito Nacionalista Ele valorizava As origens O Brasil A terra brasileira E uma valorização Também Nas obras Do passado histórico Cultural Na forma crítica E parodiava Ele fazia paródias Ironizava Fazia Uma paródia Da colonização Também Muitas Muitas poesias E poemas dele Falam lá Do período Da colonia Colonização Pronto Falei Tem um poema dele Que ele faz Uma paródia Daquela carta Do Pedro Vaz de Caminha Famosa Tá? Eu acho que eu trouxe Para vocês hoje Para mostrar E essas são as características Do Oswaldo de Andrade Tá bem? Então Quem foi Oswaldo de Andrade? O José Oswaldo de Souza Andrade Ele foi um escritor Um dramaturgo brasileiro Que nasceu em São Paulo Em 1890 Foi filho único Era meio burguês Tá? Ele estudou As ciências e letras No ginásio De São Bento Que ele ouviu aí De um professor dele Que ele ia ser escritor E aí ele começou A partir desse momento Como se fosse uma profecia Assim O professor disse Tu vai ser escritor E ele começou A partir desse momento A ler E se interessar Pelos livros E escrever Tá? Ele se informou Ele se formou Em Direito E depois disso Ele ingressou Na carreira de jornalista Ele escrevia Para os jornais Um jornal semanal Um dos primeiros Que ele começou a escrever Que foi em 1911 Foi o jornal O Pirralho E ele era um homem Muito polêmico Muito irônico Debochava de tudo E foi um idealizador Dos princípios Modernistas Com os manifestos dele Quais os manifestos Para o Brasil De 1926 E o manifesto Antropófago Antropofágico Como vocês quiserem Tanto faz Ele era casado Com a Tarsila do Amaral Aquela que desenhou Abapuru Eu até trouxe Uma fotinho Do Abapuru Que é aquela obra Vocês conhecem Abapuru? Agora eu já vou mostrar Ele fez parte Também do Partido Comunista Lá em 1931 Ele entrou Para o Partido Comunista E ficou até 1945 Então Também tem Grande influência Ele tinha Uma ideologia Comunista Fez parte Do Partido Comunista As obras As obras Mais marcadas Ideologicamente São os manifestos Tá E também o romance Serafim Ponte Grande Tá bem? A peça teatral Também O Rei da Vela Tudo influenciado Pelas vanguardas europeias Que a gente trabalhou lá Quando estava inverno ainda A aula está no Está no YouTube Sim Podem voltar A retornar lá Mas principalmente Quais as vanguardas Que influenciaram Oswald de Andrade Para trazer essa ideia Moderna Para o Brasil E modernista O cubismo E o dadaísmo E também o futurismo Tá? E combinando isso Com compromisso Com a arte Tá? Ele 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 não só absorveu As influências Artísticas Europeias E estrangeiras De fora Ele Além disso Ele Ele criou Um algo novo Ele criou Uma identidade A partir Como se ele usasse Essas vanguardas E todas Essas referências Que ele teve Lá fora Do Brasil Na Europa Ele usou isso Como uma referência Para criar A identidade Artística Brasileira A identidade Artística Ali da semana De arte moderna Tá? Um produto Verdadeiro Um produto E uma produção Verdadeiramente Brasileira Essa era a ideia Esse foi Oswald de Andrade Tá? As principais Obras dele Então Vamos ver agora Eu trouxe uma lista E um trechinho Dos dois manifestos Principais manifestos E vamos dar uma olhada Quais são os principais Manifestos dele? Então Pau Brasil De 1924 E o manifesto Antropofágico De 1928 Tá? Observando também Que Esse manifesto De 1928 Ele foi reescrito Ele tinha uma Uma versão inicial Antes Ou na semana Moderna Na semana de arte Moderna Em 1922 Mas ele foi publicado De fato Em 1928 Tá? A poesia Então Vocês percebem Que ele Foi um cara Que escreveu De tudo também Ele escrevia Manifestos Poesias Peças Teatrais Prosa Tá? Então Poesia Principais obras Poéticas Do Oswald de Andrade Pau Brasil De 1925 O primeiro caderno De poesia Do aluno De Oswald de Andrade De 1927 Poesias Reunidas De 1945 Teatro O que ele escreveu De teatro? De obras Teatrais O Homem e o Cavalo De 1943 A Morta Que é de 1937 E o Rei da Vela De 1937 Essas obras Influenciadas Por esse momento Comunista Dele Que estava ali No Partido Comunista Tá? Na prosa A gente tem Como principais Obras Memórias Sentimentais De João Miramar De 1924 Tá? Serafim Ponte Grande De 1933 A trilogia Do Exílio Os Condenados De 1922 A Estrela Do Absinto De 1927 A Escada Vermelha De 1934 O Marco 01 O Marco 01 Da Revolução Melancólica De 1943 E o Marco 02 De Xambu De 1946 Tá? Essas são as principais Obras Do Oswald de Andrade Aqui Trouxe os poeminhas Dele Tá? Que vocês já devem Conhecer Porque a gente já viu Lá Quando a gente viu A primeira geração Moderna O primeiro O primeiro que eu trouxe É pronominais Dê-me um cigarro Diz a gramática Do professor E do aluno E do mulato Sabido Mas o bom negro E bom branco Da nação brasileira Dizem todos os dias Deixa disso Camarada Me dá um cigarro Então aqui É uma metalinguagem Ele tá escrevendo Falando da língua Criticando Esse rigor Gramatical Tá? Então uma crítica Aí ao Dê-me E me dê Que o certo É falar Ou escrever Dê-me Mas a gente fala Cotidianamente Me dá Tá? Olha outra aqui Erro de português Quando o português Chegou Debaixo de bruta chuva Vestiu o índio Que pena Se fosse uma manhã De sol O índio Tinha despido o português Ele é bem irônico Ele tem um teor Bem irônico Nas poesias dele Vamos ver essa Brasil Com B minúsculo É com B minúsculo Assim mesmo Vamos ler O Zé Pereira Chegou da caravela E perguntou Pro Guarani De Mata Virgem Sois cristão? Não Sou bravo Sou forte Sou filho da morte T-t-t-t-t-t-t-t Quisá 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 Quisê Lá de longe A onça resmugou Puu 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 Nuá Puu O negro Zonzo Saído da fornalha Tomou a palavra E respondeu Sim Pela graça de Deus Canha em babá Canha em babá Cuncum E fizeram o carnaval Então aqui ele está falando sobre a chegada das caravelas Um diálogo, um possível diálogo Dos portugueses com os índios Ele é bem debochado Na poesia dele Esse aí, eu trouxe mais uma Vício na fala Essa aqui é ótima Vício na fala Para dizerem milho Para melhor dizem Para pior dizem pior Para telha dizem teia Para telhado dizem teiado E vão fazendo telhados Essa é muito bonita, né? E traz reflexão pra gente Porque as pessoas falam cotidianamente De formas diferentes A variação linguística, né? Existe Nós, aqui do Rio Grande do Sul Falamos de uma forma Nordeste Fala de outra forma Isso é variação linguística E não se pode ter preconceito Com pessoas que falam diferente da gente E o Oswald de Andrade falava disso Lá em muito tempo atrás, né? Muito atual Muito atual A temática dele Então Atentem pra essa fala dele De metalinguagem De falar Escrever falando da língua Tá? Essa é a poesia dele Trouxe alguns exemplos E aqui trouxe algumas informações Sobre o movimento antropofágico Tá? Ele escrevia Ele escreveu o movimento antropofágico Aqui nessa revista Revista de antropofagia O movimento, então, antropofágico Ou antropófago Tanto faz Foi um movimento Que foi publicado em 28 Como eu já tinha falado Com o objetivo de repensar A dependência cultural brasileira Tá? Qual era a dependência cultural brasileira? A dependência cultural brasileira Vinha De Uma certa Exportação Ou importação Importação, na verdade Dos conhecimentos de fora O que se fazia? Ah, lá na Europa Estão escrevendo de tal forma Em tal modelo Acabava-se Fazendo isso aqui também Antes ali da semana de arte moderna Antes do modernismo Acontecia isso Era como se fosse um modelo Pré-editado E os autores seguiam aquilo Porque era o que estava se escrevendo Porque era o movimento tendência Daquele momento Então O movimento tem a principal O principal objetivo De repensar Essa dependência cultural Tá? Ele foi publicado Na primeira edição dele Na revista Que é essa aqui Da imagem Tá? E Ele Ele tinha uma linguagem Metafórica Tá? Muito metafórica Tinha fragmentos poéticos E sempre bem-humorado Irônico E Se tornou uma fonte Teórica Tá? Principal do movimento Qual movimento? Primeira fase Modernista Então Já estão entendendo aí A pegada Do movimento Antropofágico É a real A ideia Do Da primeira fase Modernista A primeira fase Modernista Veio Com esse movimento Antropofágico Tá? E no decorrer Do manifesto O autor Conta Metaforicamente A história do Brasil Associando a muitas figuras Como O padre Vieira O padre Anchieta A mãe dos Gracos A corte de Dom Pedro João Quarto Tá? A moral da cegonha A potência mítica Do Jabuti O Guaraci O Jaci A Cobra Grande Então ele faz uma misturança Aí Pra Pra explicar Essa teoria dele De dependência cultural brasileira Trazendo uma questão histórica Tá? E ele caracteriza Como idade de ouro A época do Brasil Não colonizado Tá? Como sua própria língua e cultura Então esse manifesto Na época pela crítica Foi visto como Meu Deus Que delírio, né? Mas É um manifesto Que serve até hoje De referência Pra entender a história Da literatura brasileira Pra entender Como chegamos Neste ponto Que estamos hoje Foi um marco Inicial Do modernismo Da fase moderna Tá? Eu trouxe um trecho Pra vocês entenderem A pegada aí Da Da escrita Do movimento Ó Vou tomar uma água Antes Pra migratar, né? Gurias Então O trecho que eu trouxe Foi Só antropofagia Só me interessa O que não é meu Lei do homem Lei do antropófago Então Ele traz Essa questão aí Tupi ou não é tupi? Essa é a questão Tá? Então O termo antropofágico Foi utilizado Como uma associação Ao ato de Ruminar Assimilar Degutinar Então A ideia Era transfigurar A cultura Principalmente A cultura europeia E Transformando Num caráter Nacional Tá? Então Como se ele dissesse Vamos mastigar Tudo que a gente Recebeu lá de fora Vamos digerir E vamos Ter a nossa arte Tá? Nossa arte Identidade brasileira A partir do que a gente Tem de referência Tá? Essa é a ideia E aí ele escrevia Assim Com pontos finais Sem nenhuma Sem nenhuma Regra gramatical Tá? É uma É uma grande É uma grande característica Do Oswald de Andrade Não ter regra gramatical Então ele trabalhava Com o coloquialismo Tá? Linguagem muito coloquial Aqui eu trouxe Um trechinho Do Pau Brasil Já tá Batendo horário Trouxe questões Então vamos rapidinho Então Na obra Pau Brasil De 25 Era uma obra poética Tá? O autor Traz uma análise Crítica Da realidade brasileira Como se redescobrisse O Brasil Trazendo em paródia Esses textos Tá? Produzidos Pelos primeiros Cronistas Brasileiros Recontando a história Do Brasil Então ele pega As primeiras histórias Do Brasil Quem são Quem escreveu As primeiras histórias Do Brasil Quem chegou aqui E disse Brasil é assim Terra Não sei o que Era Peruvaz Tá? Aquela carta Então esse trecho aqui Que eu trouxe A menina da Gari As meninas da Gari É inclusive Uma paródia Da carta Do Peruvaz De caminha Tá? Então vamos ver O que ele diz aí Nessa paródia dele As meninas da Gari Eram três ou quatro moças Bem moças E bem gentis Com cabelos Muito pretos Pelas espadas E suas vergonhas Tão altas E tão saradinhas Que de nós As meninas Bem olharmos Não tínhamos Nenhuma vergonha Estação de trem Porque ali Na carta Do Peruvaz Ele escreve Todo Formal E imagina Lá em 1400 500 Final de 400 A forma Que se escrevia Muito Muito Formal E aí ele escreve Que as índias Eles chegaram E as índias Tinham as suas vergonhas Expostas Né? E aqui ele bota Que as suas vergonhas Tão altas E tão Saradinhas Que de nós As muito bem Olharmos Tá? Então aqui ele está até Falando sobre O quanto O português O colonizador Né? Chegou aqui Teve esse olhar Escreveu E abusou Dessas índias Abusou Da nossa terra Tá? Esse aí Foi o pau Brasil Ele era muito Debochado Oswaldo Andrade Aqui Eu trouxe Também um trechinho Do Memórias Sentimentais De João Miramar Tá? De 24 Pra gente Dar uma olhada Tá bem? Esses Essas duas obras Que eu Trouxe Na verdade Eu trouxe a obra Só dos Memórias Sentimentais De João Miramar Mas os romances Do João Miramar E Serafim Ponte Grande Eles Admiram pelo trabalho Com a linguagem Tá? Simultaneidade Quase ausência De pontuação Ele usa muito Neologismo Tá? Condensação Palavras em livro Então Aquela coisa ali Que eu estava Recém falando Do Oswaldo Andrade Ele não respeita Nenhuma Forma gramatical Ele Usa Da coloquialidade Ele mete um ponto No meio de uma frase Ele escreve uma palavra E mete um ponto Então assim Ele Ele sentia A emoção ali Na hora da escrita E escrevia Tá? Ele usava Linguagem coloquial E Tudo isso tem um porquê Né? Qual é o porquê disso? Ele queria Quebrar Com aqueles moldes Antigos De Muito padrão Tá bem? Ele apresentava Capítulos Extremamente Curtos Também Tá? Até que se aproximavam De De uma poesia Por exemplo Aqui tem Eu trouxe um capítulo Pra vocês terem uma ideia Do que era isso Dessas capítulos Pequenos Que ele trazia Nas obras Pra entender Como é O capítulo 66 Da obra Memórias Sentimentais De João Miramar Tá? Foi o que eu trouxe aqui Beirávamos Em alto Pelo espelho De aluguel Arborizado Das avenidas Marinha Sem sol Los ângulos Tênues De ouro Bandeira Bandeira Meu Deus Tá junto ali Bandeira Nacionalizavam Os verdes montes Interiores No outro lado Azul da baia A serra dos órgãos Serrava Barcos Olha aí Nesse A frase Acabou a frase E o passado Voltava na brisa De baforadas Gostosas Rola E a vinha Derrapava Em túneis Copacabana Era um veludo Arrepiado Na luminosa noite Varada Pelas frestas Da cidade Então isso aqui Que eu acabei de ler Era o capítulo Do livro Tá Mas parece Sei lá Um trecho Uma poesia Um poema Né Parece mais um poema Mas era o capítulo Desse livro Tá Só pra vocês terem uma ideia Do que era A escrita E duas Do Valde Andrade Do Memórias Sentimentais De João Miramar Tá bem Agora Pra gente terminar E não se demorar muito Vamos fazer as questões Tá Vocês tem alguma dúvida Sobre Oswaldo Andrade Sobre o manifesto Sobre a escrita Dele Antes de começar as questões Tem alguma dúvida Não entenderam algum ponto Ele foi o cara Que trouxe a ideia O fundador Do pensamento moderno Que foi a principal cabeça Da semana de arte moderna De 1922 Tá Então toda a ideia De poesia De arte Moderna Foi o Oswaldo Andrade Que Tutucou a galera E disse Vão continuar aí Nesse arcadismo Nesse tradicionalismo Bobo Vão continuar Até quando nisso O Brasil é uma grande mistura Uma grande miscigenação A gente tá aqui copiando Tudo isso E não tá Digerindo nada Né Então essa foi a ideia Do Oswaldo Andrade Tá bem? Então vamos Para as nossas questões Da noite Essa aqui Questão do Enem De 2013 Vou dar um zoomzinho Não ninguém vai enxergar E a questão É a seguinte Brasilidade em construção Tá? Só que é uma poesia Do Oswaldo Andrade Tá? Poema dele Tá? Aí o título ali diz País do futebol A Europa curvou-se ante o Brasil E tudo circulado Brasil País do futebol Números como verso Tá? 7 a 2 Seria o placar Ele traz como verso 3 a 1 Aí o 3 a 1 direciona lá Para o 4 a 0 A injustiça do 7 7? 7? Né? Tão enxergando ali tranquilo? Não Clube francês O 7 Clube francês Aí ele faz uma Um jogo com as palavras 4 a 0 2 a 1 2 a 0 3 a 1 E meia dúzia na cabeça Dos portugueses Portugueses Meia dúzia igual a 6 Vitórias do Clube Paulistano Tá? Essa aqui é a poesia Vamos ver o que a questão pede Museu da Língua Uma coisa muito importante Que eu vou dizer Sempre leiam O enunciado O enunciado não O que tá aqui no rodapé De fotos Obras de artes Das questões do Enem Sempre leiam Que pode ter alguma informação importante Tá? Que pode nortear vocês De um raciocínio Que vai levar vocês A resposta correta Tá bem? Sempre olhem Essa informação aqui Então vamos lá Vamos ver o que o Enem pediu O poema do Oswald de Andrade Remonta a ideia De que a brasilidade Está relacionada ao futebol Quanto à questão Da identidade nacional As anotações Em torno dos versos Constituem A Direcionamentos possíveis Para uma leitura crítica De dados Históricos Culturais B Forma clássica Da construção poética brasileira C Rejeição A ideia do Brasil Como um país do futebol B Intervenções De um leitor estrangeiro Num exercício Da leitura poética E Lembretes De palavras Tipicamente brasileiras Substitutivas Das origens Vou largar a enquete Aqui pra vocês Votem O que vocês acham? Qual vocês acham Que é a questão? E aí? Vou publicar Publiquei Muito bem Tá na tela De vocês aí? Então Exatamente Correto Alternativa A A alternativa correta É a alternativa A Direcionamentos possíveis Para uma leitura Crítica De dados Socio-históricos Então Quanto à questão Da identidade nacional As anotações Em torno Dos versos Constituem Direcionamentos Possíveis Para uma leitura Crítica De dados Que ele passou ali Históricos Culturais Tá? Então Essa aqui Bastante atenção Muito bem Pela resposta Tá? Vamos ver a próxima Questão Tá? O UEL De Londrina Essa aqui É bem Direcionada A Oswalde Andrade Não é que nem Enem Que tu fica aqui Pode ser isso Ou pode não ser O nome de Oswalde Andrade Está associado A A um novo tratamento Funcional do regionalismo Nordestino B A poemas líricos Que ainda carregam Influência simbolista B A jornalismo Político Demolidor De denúncia social B A um nacionalismo Que resgata Sua pureza O indianismo romântico E A uma revolução Bem-numorada Da língua Da poesia E do romance E aí, gurizada Qual é A associação Possível aqui Que a gente pode fazer O nome de Oswalde Andrade Hum? O que vocês acham? Será que O nome dele está Associado a um novo tratamento Ficcional Do regionalismo Nordestino Ele Ele fala Todo o regionalismo De uma forma Ficcional? Não, né? Ele não fala? Vou publicar Vou publicar Publiquei Aí na tela Vamos ver Vamos ver O que vocês botaram Hum Vamos ver Então P Os poemas líricos Que ainda carregam Influência simbolista Não Não pode ser Essa alternativa Por quê? Oswalde Andrade Não carregava Influência simbolista Tá? Ele vinha justamente Quebrando Com todas essas Características E movimentos passados A ideia dele Era algo novo Com influência Das vanguardas Europeias Tá? Vanguardas Movimentos vanguardas De vanguardas Europeias Dadaísta Cubista E futurista Tá bem? Essas eram as influências Oswalde Andrade C Vamos ver a C Ao jornalismo político Demolidor De denúncia social Não apenas Demolidor De denúncia social Vamos deixar Essa aí Descansando Pra ver Vamos ver as opções Que a gente tem D Ao nacionalismo Que resgata Em sua pureza O indianismo romântico Não, né? Ele não resgata O indianismo romântico Tá? Não é essa ideia Quando ele retorna Lá pra falar Dos índios E da figura Dos índios Não é de uma forma romântica Ele fala De uma forma Bem irônica E crítica Tá? Então essa opção Não é possível É Há uma revolução Bem humorada Da língua E da poesia E do romance Sim Alternativa E Muito bem A nossa Alternativa Dessa questão É a alternativa E O nome de Oswaldo Oswaldo Andrade Tá associado A uma revolução Porque ele revoluciona A nossa literatura Tá? É uma revolução Bem humorada Porque ele é muito Debochado Irônico Então é uma revolução Bem humorada Da linguagem Da poesia E do romance Tá bem? Essa é a questão Alternativa E Vamos para a última Para concluir Então Oswaldo Andrade Pertenceu ao movimento literário Que representava as características A linguagem objetiva Que buscava A contentação dos sentimentos E a perfeição formal Com a pretensão De ser universal Seus principais temas Foram natureza O tempo O amor Objetos De arte E a própria poesia B Simplicidade da linguagem Saudosismo Subjetivismo Sentimentalismo Idealização da natureza E do nacionalismo B Subjetivismo Linguagem vaga E fluida Cultivo do soneto De outras formas fixas De poema Retomada de elementos Da tradição romântica E misticismo D Rompimento Com a estrutura discursiva Do verso tradicional Utilização de uma De materiais gráficos E visuais Aliterações E neologismos E Dê respeito ao rigor Formal Dramatical Desculpa Liberdade temática Humor misturado Olerismo Ironia E fragmentação Da sintaxe Vamos lá As alternativas Respondam aí O que vocês acham É o mais possível Nessa Vamos ver Vamos ver então Posso publicar? Vou publicar Vamos ver o que vocês acham Exatamente Vamos ver então Alternativa A Linguagem objetiva Que buscava Contenção Contenção Dos sentimentos E a perfeição formal Essa alternativa Que a gente já pode Não optar Porque perfeição formal Oswaldo Andrade Não tem Perfeição formal Então Essa alternativa aqui Não é a nossa alternativa Tá? Não é a correta E vamos ver a B aqui Desrespeito ao rigor Gramatical Liberdade temática Humor misturado Olerismo Ironia É essa a nossa resposta Oswaldo Andrade Pertenceu ao movimento Modernista Primeira fase Que tinha como características Que eram as características Da obra dele Porque ele foi o fundador Do modernismo Da ideia Modernista Ele tinha um desrespeito Ao rigor formal E gramatical Tinha uma liberdade temática Ele trabalhava vários temas Humor misturado Olerismo E muito irônico Debaixado Então nossa alternativa É a E Parabéns Vocês acertaram Várias Tá? Estão raciocinando muito bem Nessa hora da noite Tá? Parabéns Qualquer dúvida Me mandem Ficaram com alguma dúvida Nas questões Quanto ao Oswaldo Andrade Quanto ao modernismo Tem alguma dúvida Ou não? Muito obrigado Então Tânia Que bom que tu entendeu Espero que todos Tenham compreendido Qualquer dúvida Qualquer dúvida Chamem Não sintam Vergonha de chamar Sempre chamem Qualquer dúvida Nossas aulas Estão todas No Youtube Desafio Desafio pré-universitário Popular Acompanhe Acompanhe As redes sociais No Instagram No Twitter No Facebook Tá? E por hoje Era isso Espero que tenham Aproveitado Aproveitado Esse tempo Uma boa noite A todos E um bom Final de semana Se cuidem muito Merece Tânia Eu que agradeço Pelo teu tempo Tempo